Olá, muito boa noite. Você está assistindo Consumidor em Pauta a partir de agora. São seis horas da tarde e a gente começa, fica aqui até mais ou menos seis e meia para responder a todos os questionamentos de vocês, a todas as dúvidas que vocês tiverem, que nós temos sempre dúvidas sobre os nossos direitos, que são muitos, mas que às vezes a gente nem sabe que tem, mas estamos aí exatamente para isso. Graças à equipe técnica da TVE, nós estamos via internet, eu aqui na minha casa e a pessoa que vai responder as perguntas de hoje, lá no escritório dele também, na casa dele, que também não é muito pertinho daqui. De qualquer maneira, se você quiser assistir esse programa, não, antes eu vou colocar primeiro os endereços para que vocês mandem as perguntas aí. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí, que é extremamente fácil, ou então para o nosso WhatsApp. Você pergunta e nós vamos responder sempre. Todas as perguntas que chegam aqui são respondidas invariavelmente. Está bem? Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você entra no site da TVE, clica ali no TVE ao vivo e assiste o programa onde você estiver. Pode ser até no telefone. Tem telefone, não é o meu, porque o meu é um telefone baratinho, mas tem telefones que já assiste o programa ali tranquilamente, sem nenhum problema. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande, mas grande mesmo, de receber aqui, com o seu moderníssimo telefone, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui, Machado. É verdade, não é? E o senhor tem um... Eu estava dizendo que eu tenho um telefone daqueles verdes, assim, não é? E o doutor Paulo deve ter um daqueles moderníssimos, não é? Porque, afinal de contas, ele trabalha baseado, inclusivamente, no telefone, quase. Porque ele vai recebendo seus clientes. Não é isso, doutor Paulo? O telefone, Machado, ele se constitui numa ferramenta de trabalho, né? Eu sou daquela época, Machado. Eu sou daquela época que não existia o celular, não existia computador. E eu me recordo, na época, eu trabalhava com vendas. Depois entrei na indústria farmacêutica. E aí veio o BIP, né? Que era o MOB, que tu recebia um... Era tipo um... Ele vibrava na cintura, tu andava com ele na cintura, né? E aí as pessoas ligavam pra passar uma mensagem numa central telefônica. E eles te mandavam tipo um SMS, nos dias de hoje. Aquilo ali, eu me recordo, Machado, que foi uma revolução. E quando tu queria te comunicar com a empresa, era por carta, né? E aí tu fazia a comunicação interna, que era CI, mandava com cópia. E o celular hoje é uma ferramenta de trabalho super importante. É verdade. Doutor Paulo é do tempo. Eu sou do tempo da bolsa de telefone. A gente tinha mais de mil telefones inscritos. E a gente pagava uma fortuna pra ter um telefone em casa. Mas, bons tempos aquele. Não voltou mais. Graças a Deus. Doutor Paulo, olha aqui o que diz o Odilon Oliveira, lá de Santo Antônio da Patrulha. Minha mulher assiste diariamente. E eu, como trabalho ainda, sempre que é possível, assisto ao consumidor em pauta. Parabéns a todos os integrantes do programa pelo serviço que prestam. Veja, doutor Paulo, isso aqui, essa pessoa reside em Santo Antônio da Patrulha. Então, nós atingimos praticamente o estado todo. E agora vem a internet, então, com telefone celular, com notebook, com tablet. As pessoas assistem em qualquer lugar. Que coisa boa, né, doutor Paulo? As pessoas podem nos assistir no Japão, né, Machado? Com o advento da internet, na palma da mão pelo celular ou pelo tablet, no Japão estão assistindo o consumidor em pauta. O que nos deixa extremamente honrados. Muito obrigado pela audiência, Odilon. Doutor Paulo, a aba vai bem. Graças a Deus, Machado. A Associação Brasileira de Advogados, referente à Comissão Estadual do Direito do Trabalho, ele é um local cheio de emoções, viu, Machado? Porque a todo momento existe uma legislação tentando retirar direitos dos trabalhadores. Agora, mais recentemente, o STF, Machado, ele declarou como inconstitucional cobrar honorários de sucumbência daquele trabalhador que tem assistência gratuita declarada pela justiça. Então, foi uma grande conquista que os trabalhadores ganharam. Então, a todo momento, nós temos que nos manter informados, temos que rediscutir as pautas que são postas para a população, a fim de defender os direitos dos trabalhadores. Que coisa séria. Bom, então, tá. Ainda bem que, às vezes, beneficiem os trabalhadores com toda certeza, como nesse caso. A primeira pergunta, doutor Paulo, vem da cidade de Portão. E quem pergunta é a dona Miriam. Ela diz o seguinte, eu gostaria de saber se o empregador pode demitir por justa causa, se o empregado não se vacinar, tendo em vista o direito de decidir sobre seu próprio corpo. Pode ser demitido por justa causa se não se vacinar, doutor Paulo? Com certeza, sim. O Ministério Público do Trabalho já tinha se pronunciado a esse respeito quando começaram, Machado, a vacinar a população. Então, quando o governo começou a vacinar a população, porque nós estamos diante de uma doença que é extremamente mortal. E eu me recordo que em março agora de 2021, ou seja, não faz tanto tempo atrás, nós estamos numa situação, Machado, caótica, onde, e eu falo por experiência própria, nós tínhamos medo de nos infectarmos porque não tinha leito nos hospitais, não tinha respiradores, não tinha oxigenoterapia, tubos, cilindros de oxigênio, para que tu pudesse alugar, ou seja, muitas pessoas que tiveram um agravamento do quadro da Covid faleceram. Nós perdemos muitas e muitas vidas de amigos, clientes nossos. Eu atendi cliente no escritório hoje, e deu duas semanas depois, eles morreram de Covid. Foram numa festa com amigos, se contaminaram e em poucos dias morreram. Eu tive um cliente meu que assinou o contrato no escritório, em duas semanas seguintes morreu ele e a esposa. Então, nós tivemos uma situação dramática, o governo começou a vacinar a população, ainda bem que hoje nós atingimos um índice bem elevado de vacinação, e, por conta disso, a mortalidade, proporcionalmente, ela caiu. Então, o Ministério do Público do Trabalho, desde o início, se pronunciou no sentido de que apoiava a dispensa por justa causa para a pessoa que se recusasse a tomar vacina. Porque antes da pessoa pensar em si, que é um direito individual, a pessoa está afetando o direito coletivo. E a jurisprudência dos tribunais tem sido muito clara nesse sentido, de que o individual não pode pôr em risco a vida da coletividade. Então, aconselho que, sim, você deve se vacinar, porque é possível a justa causa. Deve se vacinar e deve usar máscara também, porque a máscara previne muita coisa. Quando chega uma pessoa aqui em casa, eu ponho a minha máscara, e quando eu vou na rua também uso a máscara. A pergunta é da dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. Minha nora trabalha numa firma de calçados e foi despedida, grávida, e perdeu a causa. Ela acabou batendo a cabeça na esteira, e, na época, ela pagou um advogado e perdeu a causa. O advogado que vendeu para a empresa, puxa, às vezes a pergunta aqui está toda complicada. Ela ficou com sequelas e agora apareceu nos exames médicos que ela está com um tumor no cérebro. O que posso fazer? Eu acho que a dona Maria começou uma coisa e terminou outra. Mas a nora dela caiu, certo? E criou um tumor na cabeça. E daí, doutor? Pois é, dona Maria. Então, em primeiro lugar, nós lamentamos todos esses fatos que aconteceram. Foi uma sucessão de fatos ruins. Mas vamos por parte. É só a nora. A trabalhadora gestante tem estabilidade de emprego. Esse é o primeiro ponto, desde a descoberta, do reconhecimento que vem o nenê, até o quinto mês depois da gestação. Então, essa estabilidade provisória é sagrada. Porém, a senhora tem que verificar se a sua nora não foi dispensada por justa causa. Porque a estabilidade protege a trabalhadora da despedida sem justa causa. Se a trabalhadora cometer uma falta grave, e nós sabemos grande parte dessas faltas graves, se cometer uma falta grave, ela pode ser dispensada mesmo gestante. E não há problema algum. Provavelmente deve ter acontecido isso, porque é muito difícil uma gestante que tem todos os requisitos ela perder a reintegração do emprego. Então, se foi a tentativa de reingresso, de reintegrar essa sua nora, provavelmente deve ter sido por justa causa a dispensa dela e o advogado não tenha conseguido reverter. Porque muitas vezes a empresa tem uma filmagem, tem algum documento que prove que houve a falta grave. Não acredito que o seu advogado possa ter se vendido para a empresa ou alguma coisa do tipo. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, a senhora não deixou claro se ela bateu a cabeça, eu acho que foi numa esteira, né, Machado, pelo relato que eu ouvi agora, eu não me recordo, a senhora não deve ter falado se foi durante a constância do contrato de trabalho ou depois. Se foi antes, se foi durante o contrato de trabalho, pode ser que haja um acidente de trabalho. Se foi depois do contrato de trabalho, depois da dispensa, não há o que se falar disso. Para que seja considerado acidente de trabalho, existem alguns requisitos, né, tem que ver se realmente aconteceu, se essa pancada, ela pode ter causado algum tumor, né, tem que ter nexo de causalidade, então existe todo um estudo e esse acidente não pode ter acontecido passado dois anos, porque aí prescreveu o direito de ingressar com a ação. A prescrição significa, entre outras palavras, que o trabalhador teve ou não interesse em buscar os seus direitos. Então, talvez a senhora possa refazer a pergunta num outro momento com uma maior riqueza de detalhes, que aí nós podemos responder de uma forma mais concisa. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. E o nosso intervalo aqui é bem rápido, eu só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos apresentando o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias e estamos no ar graças à equipe técnica da TVE que nos coloca via internet, sempre no ar, para que o senhor não perca nunca um programa como o Consumidor em Pauta. Vou até mandar os endereços para que vocês façam as perguntas, porque esse é um programa de perguntas e respostas. Você pode mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Sempre, sempre, sempre. Se quiserem assistir o programa ao vivo, basta clicar no site da TVE, em TVE Pública, e daí você já vai assistir o programa. Doutor Paulo, tem a pergunta aqui do Sérgio, que mora na cidade de Gravataí. Ele quer saber o seguinte, trabalhei 18 anos numa empresa, me aposentei como vigilante e depois que saiu a minha aposentadoria, fui obrigado a pedir as contas. E ele quer saber se isso está certo, doutor Paulo. Pô, seu Sérgio, é claro que não, né? 18 anos dedicados para uma empresa, o senhor se aposentou, parabéns. A empresa, se não queria mais os seus serviços, deveria ter dispensado sem justa causa. E não lhe forçar a pedir a demissão, quebrando as verbas recisórias, cortando as verbas recisórias e lhe trazendo prejuízo. Então, se a empresa lhe obrigou a pedir demissão, e o senhor tiver como provar, seja através de algum documento ou através de testemunhas, ingresse com uma ação trabalhista para que seja revertido esse pedido de demissão em dispensas sem justa causa. A pergunta é do senhor José, e ele mora na cidade de Esteio. Tem uma ação trabalhista desde 2007. Está pela terceira vez no TST, onde vai ser julgado agora. Já teve um recurso extraordinário no STF. Todos tivemos resultado positivo. Pergunto. Quantos recursos são possíveis em um processo? Já foram feitos até os cálculos em uma etapa anterior? Diz o seu José lá de Esteio. Seu José, que pergunta interessante, né? O senhor, veja bem, o senhor entrou em 2007. Na época, em 2007, não existia o processo eletrônico. O seu processo é físico, era papel. Tanto que esses processos muito antigos, às vezes, têm 20, 30 volumes, né? É muito papel. Para cada movimento tem um papel. Desde 2013, esses processos, seu José, começaram a ser digitalizados. Hoje eles tramitam mais rápido. Talvez isso explique um pouco da demora do seu processo. Outro restante foi o seguinte. Como é que funciona a ida para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho? O processo tem duas fases. O de conhecimento, que é para saber se o trabalhador tem direito a alguma verba ou algumas verbas. E depois, uma vez que estabelecido o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos, se entra com o processo de execução, que é transformar em valores esse direito que o senhor conquistou. Então, é muito natural, muito normal, que os processos, às vezes, eles possam ir duas vezes ao TST. Uma vez na parte do conhecimento e o segundo no processo de execução. Como o seu processo foi para o STF, através do recurso extraordinário, ele acabou indo uma vez a mais. Mas, pelo seu relato, sem olhar o seu processo, me parece que ele deve estar próximo do fim. Um desses processos, idas ao TST, é o agravo de petição. Então, logo, logo, ele deve estar voltando para a vara do trabalho, atualiza o cálculo, e logo em seguida, se Deus quiser, o senhor vai receber valores. Olha a pergunta do senhor Alberto, que mora na cidade de Igrejinha. A empresa onde trabalha está atrasando os salários faz cinco meses. Muitos funcionários estão entrando com pedido de rescisão indireta. Como a empresa está providenciando um pedido de recuperação judicial, gostaria de saber se é possível entrar, mesmo assim, com um pedido de rescisão indireta. É possível, doutor Paulo? Sim, senhor Alberto, é possível. Na verdade, o salário é importante que seja pago, porque ele tem natureza alimentar. O senhor precisa para comprar comida, para garantir a subsistência mínima da sua família. Se a empresa está falhando nesse quesito, de forma reiterada, e os atrasos são longos, o senhor pode entrar, sim, com rescisão indireta. Porém, converse com o seu advogado, porque tem duas formas de fazer isso, trabalhando e não trabalhando. Se o senhor não trabalhar, ó, não quero mais ir trabalhar, o senhor pode, pode conseguir um novo emprego, porém, o senhor fica sem receber salário, até que o juiz declare se houve a falta grave por parte da empresa ou não. Mas o senhor pode entrar com rescisão indireta, trabalhando, o senhor recebe salários, e discute na justiça a sua saída da empresa de forma como se fosse uma dispensa sem justa causa. E isso aí garante que a pessoa vai receber o salário, as caras, as verbas, a ver seus olhos todos ou não? Garante? Numa direta? Garante, Machado, que essa pessoa vai conquistar o direito. Então, uma coisa, são dois desafios no processo, é ganhar a causa, que é o que nós estamos falando, e o segundo é cobrar da empresa, né? Porque a empresa que está em recuperação judicial, ela monta um plano de recuperação para a justiça, para mostrar para a justiça que ela está com dificuldades financeiras, mas ela quer se reerguer. Então, esperamos que essa empresa se recupere e possa saudar os valores que devem com o senhor e seus demais colegas. A dona Heloísa mora na cidade de Canoas. Ela gostaria de ser informada, doutor Paulo, se durante o auxílio de acidente no trabalho, o salário que ela recebe deve ser integral ou não? Como é que é o nome da telespectadora, Machado? Dona Heloísa. Ela mora em Canoas. Dona Heloísa. Olha que pergunta interessante. O auxílio-acidente se diferencia dos outros auxílios, auxílio-doença, auxílio-doença-acidentária, porque significa que o acidente que a senhora sofreu lhe deixou sequelas. A senhora teve um prejuízo, inclusive na questão de poder continuar trabalhando ou não. Então, no caso do auxílio-acidente, significa que a senhora pode continuar trabalhando, a senhora recebe, normalmente, metade dos valores, isso é um auxílio previdenciário, a senhora recebe a metade dos valores da média daquilo que a senhora vinha recebendo. Então, a senhora recebe metade, não é integral, mas a senhora pode continuar trabalhando. O dia que a senhora se aposentar, cessa esse benefício. O senhor Giovanni, ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, pedi demissão da empresa, onde trabalhei por quatro anos e sete meses. Na Justiça do Trabalho, recebi um alvará para receber meus direitos trabalhistas. Acontece que a empresa até agora não me pagou, alegando que a culpa do fato é eu ter pedido demissão. Ele quer saber, o senhor Giovanni, se eles estão certos, doutor Paulo. Seu Giovanni, eles não estão nem certos nem errados, depende da situação. O senhor entrou com uma ação na Justiça, o senhor pediu demissão. Então, o que ocorre? Num processo judicial, se saiu alvará, é porque o senhor ganhou alguma coisa. E, normalmente, a Justiça, ela emite um alvará, muitas vezes seguro-desemprego, de saque de FGTS, que o senhor não faz jus, porque o senhor deu causa à sua saída. O trabalhador que dá causa à sua saída, ou seja, ele pede demissão, esse trabalhador não consegue sofrer o seguro-desemprego e o saque do FGTS. Agora, as demais verbas que o senhor ganhou na Justiça, o senhor pode recebê-las sem problema algum. O senhor Alberto, lá de Sapucaia do Sul, está perguntando o seguinte. A empresa onde trabalho não está pagando os dias de atestado médico. E ele quer saber se eles podem fazer isso, doutor Paulo. É, senhor Alberto. Infelizmente, que péssima conduta da empresa. É claro que eles não podem fazer. Todo atestado médico válido, um atestado dado por um médico, ele consegue justificar a sua falta. As faltas que são cobradas, são descontadas do salário, são aquelas faltas não justificadas. Ah, eu fiquei gripado, não passei bem, e não foi no médico, e não foi trabalhar. Essa falta, ela é descontada. Faltas oriundas de atestado médico e outras situações que a lei prevê, elas não podem ser descontadas do seu salário. Agora, o que leva uma empresa a não pagar um atestado médico um dia que a pessoa faltou, dois dias, e não paga o atestado médico, doutor Paulo? Isso aí, isso é uma causa até para a justiça do trabalho. Sim. O que leva uma empresa a fazer isso, Machado, é malandragem, né? As pessoas quererem levar vantagem em cima das verbas dos trabalhadores. É que nem o nosso telespectador anterior, que fez a seguinte colocação, trabalhei 18 anos numa empresa, me aposentei, e a empresa me obrigou a pedir demissão. Isso é um absurdo. 18 anos um funcionário na empresa, no mínimo, né, Machado, é um funcionário de ouro, que cumpriu as suas obrigações, é um exemplo para a empresa, e a empresa, em vez de aplaudi-lo, ou continua com ele, ou despede ele, paga a multa do FGTS, sim, o aposentado, ele pode receber a multa do FGTS, de 40%. Ele só não recebe seguro-desemprego, porque ele está aposentado, ele recebe aviso prévio, recebe todas as verbas normais. Então, pô, é uma situação que a empresa deveria elogiar o funcionário, usá-lo como exemplo para todo mundo, e algumas empresas querem levar vantagem, dizendo, olha, já que tu te aposentou, tu vai ficar bem, então tu pede demissão. Isso é um absurdo. É um desrespeito para a vida do trabalhador. É verdade. Essas coisas só não acontecem lá em São Gabriel. Mas, tem muita gente que diz que é de São Gabriel só para se exibir. Eu não, eu sou de lá mesmo, sou de São Gabriel mesmo. Doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, durante esse tempo aqui na TPE, sobre o direito do trabalho. E as portas aqui são sempre abertas, doutor Paulo. O senhor vem a hora que o senhor quiser. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Seis horas da tarde eu estarei aqui com o consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.